Eu vou cumprir a promessa que eu fiz ao meu pai e eu vou cuidar de você. Mas nunca vai precisar passar disso se você não quiser. Quem diria, hein, o Salomão? Acredita que ele se casou com ela? Uma bonita? E depois que eles se casaram, ela ficou logo grávida. Anamar não vai mais poder ter filhos. Pelo menos o consul é que ele ainda tem rabi-saki. Anamar tá bem? Eu não sei se você já sabe. Que Anamar é sua esposa. Que acabou de dar um filho. Reites Este programa tem o patrocínio de Trindade, a água de Cabo Verde